Olá pessoal, eu sou o Aves Mora e hoje eu vou filmar para vocês alguns dos meus mini garnisés, tá bom? Tem um casalzinho aqui de mini garnisés que eu vou mostrar para vocês. Esse que eu estou filmando para vocês são algumas modeladas, né? Como vocês podem ver ali, modelada de topete enorme e alguns pintinhos de cidosos. Aqui nós temos um projeto de mini cidosos, que é essa aqui, que já está em andamento. Ela é bem pequenininha, uma franguinha já na mica. E o projeto também de showgirls pedis, como vocês podem ver ali, já tem uma franga de showgirls pedis, tá bom? E aqui a gente tem algumas cidosinhas red, vermelha, buff. Olha só que lindas, maravilhosas, uma branquinha ali, uma creminha ali comendo, comendo o cisquinho ali, né? E esses são alguns projetos para o próximo ano, né? Que esse ano aqui já está na metade e provavelmente aí no final do ano, próximo ano, elas já estão entrando em postura, tá bom? Agora vamos ao que interessa, que hoje o principal alvo do nosso vídeo é mostrar o nosso casalzinho de meninos garnizetes. Eles estão aqui já caminhando, deixa eu jogar eles para ali. Vamos para ali, vamos pessoal ver vocês. Isso! Olha só pessoal, que pequenininhos, que lindos. Olha só, aqui a gente tem a galinhazinha que está em postura. Olha só, minha mão falta é cobrir ela de tão pequena. Vem aqui bebê, pessoal ver vocês. Olha, essa é uma mini sura. Olha, ela tem um topete de pena, como vocês podem ver, olha. Um topete aí por cima dos olhos. Ela é naniquinha. Ela é, a cor dela é mutrite e ela é sura. E além disso, ela tem as penas nos pés. Olha. Que é uma característica aí no meio dos modelados, penas nos pés. Tá bom? Olha só que linda essa galinhazinha. Olha só o machinho dela. Vocês podem ver ela. Ele tem um peito bem empinado. Olha só. Olha só o tamanho desse galinho. Quase cabe dentro da mão. Olha só. Minha mão, dá para ver a diferença do tamanho da minha mão para o galinho. Olha só, mimbicano. Calma, bebedrinho. O pessoal está vendo você. Olha só. Essa raça dessa galinhazinha se chama Minicerama. É uma raça super boa de criar. Beleza? O peitinho dele é empinado. E a cor dele, pessoal, é uma cor bem bonita. Olha o peito desse galinho. É mil flores. Essa cor é chamada de mil flores. Tá bom? E a gente vai ver o que vai sair aí os filhotinhos desse casal, como vocês podem ver. Deixa eu sentar aqui, pessoal. Para mostrar mais para vocês. Esse galinho, pessoal, eu adquiri de um amigo. Beleza? E essa galinha, essa mini galinhazinha, é aqui mesmo da minha criação. Beleza? E a gente vai tentar aí tirar os filhotes deles aí para sair alguns surinhos, mais mini suros. Tá bom? Mais uns suros aí, Cerama, né? Com certeza vai nascer suros Cerama. Porque o galinho é Cerama. É um galo, pessoal, que é bom para criar em apartamento. Criar na cidade porque ele não faz barulho. O canto dele é bem baixinho. Quase não se ouve. E também é super dócil. Olha só, como vocês podem ver, ó. Às vezes ele fica meio brabinho. Mas é porque eu fico mexendo com ele e ele fica bravo. Olha só. Olha só a surinha. Olha só. Que bonitinha. Já tem três ovinhos dela. A gente está ajuntando, né? Para colocar para chocar. E vamos ver o que vai sair desse lindo casalzinho. Tá bom? Olha só. O machinho, eu acho impressionante como ele tem a calça. Olha só. Tá bravo. É porque eu fico mexendo com ele e ele fica bravinho. Olha só. Protegendo a fêmea dele, né? Vou jogar um pouquinho de folhinha verde aqui, de capim santo, para ver se eles comem. Olha só. Olha só. Olha só. Boa. Eles adoram capim santo, ó. Um chazinho. Olha só que lindo, pessoal. Isso eu crio aqui no meio da cidade, tá? Aqui é na laje da minha casa, onde eu moro. Essas galinhas, mas tem muito mais lá na chácara. Vai, come, come. Isso. Olha só que lindo. Eu adoro um capim santo, tá vendo? Quer mais? Come aí. Eita. Super doce, pessoal. Pessoal, a raça Cerama é uma raça super cara, né? Tem as pessoas aí que vendem galos, casais, R$ 1.500, R$ 2.000. É uma raça super cara, beleza? Vocês aí estão... Eu digo o Cerama de padrão é bom. Um padrão bom de pinto empinadinho. Esse meu galo ainda falta trabalhar um pouquinho. Ele ainda não é tão empinadinho. Mas tem uns aí no mercado que é bem empinadinho. Que o pessoal vende aí num preço bem caro. Porque é uma raça super boa. É uma raça super difícil de encontrar. E graças a Deus que eu estou aí com esse galinho mini, né? Vamos ver o que vai acontecer com os filhos desse mini casalzinho. Tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser pequeno, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí de mostrar o casalzinho aqui de mini Garnizé. Se inscrevam no canal, tá bom? Deixa o like de vocês e até o próximo vídeo, tá bom?